Na Lorena com a Consolação fica Los Paleteiros. O clima é mega gostoso para tomar uma das várias paletas geladinhas. Tem também paletas que atendem ao público caché. As opções na loja são várias. Uma das frutadas é o Jamaica de Hibisco. Já dos clássicos recheados, o de morango com leite condensado. A CIDADE NO BRASIL